10 novilhas, 240 quilos em média, trato com proteinado ou proteico energético. A decisão entre proteinado e proteico energético deve acontecer em cima de 4 pilares. Sempre, sem pautar a decisão em cima desses 4 pontos, você corre o risco de usar um suplemento que tem algum gargalo para uso na sua realidade e não vai cumprir o papel de melhorar resultado financeiro. Vê quais são os 4 pilares que eu preciso avaliar para tomar a melhor decisão. Caixa, logística, estrutura e objetivo. Avaliando esses 4 pilares, você define a melhor estratégia dentro da sua realidade. Vou te explicar um pouco mais sobre isso. Definida a melhor estratégia com base nos 4 pilares, entenda que é preciso seguir uma sequência para que o suplemento traga o melhor resultado financeiro. Primeiro ponto, boa formulação, bom produto. Não existe alto desempenho trabalhando com produto ruim, pouco palatável, que não vai trazer consumo regular. Segundo ponto, dimensionamento de coxo correto. Isso é extremamente importante, jamais forneça suplemento em coxos mal dimensionados. Isso prejudica consumo e resultado financeiro. Terceiro ponto, protocolo de adaptação para garantir segurança alimentar e homogeneidade de consumo. Quarto ponto, fornecimento correto, sempre no percentual, na quantidade correta e na logística de cada categoria. E quinto ponto, associar a boa oferta de pasto, porque suplemento sozinho não faz milagre.